Música E para você que está aí e que valoriza um bom sorriso e que sabe da importância do sorriso para abrir as portas, nós estamos direto aqui na Oralcim e nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Charles Iac para saber um pouquinho mais dessa empresa que tem 100 clínicas do Brasil inteiro e que é a maior clínica de implantes da América Latina e que veio com uma missão, deixar a odontologia ao alcance de todos com muita qualidade, muita tecnologia e os melhores profissionais Dr. Charles, um pouquinho da história da Oralcim, para quem está em dúvida no que procurar como resolver os seus problemas odontológicos Bom, Carmen, bem-vindo à nossa clínica novamente satisfação em recebê-la aqui na Oralcim Carmen, a Oralcim, ela iniciou em 2004 no interior do Paraná, lá no norte do Paraná Então ela é do Paraná, vem de lá É do Paraná, vem de lá, uma cidadezinha do interior chamada Arapongas pertinho de Londrina E hoje a sede da Oralcim fica em Londrina que é a segunda maior cidade do Paraná E dali foi crescendo, evoluindo devagarinho Eu conheci um dos proprietários em 2009, 2010 Você começasse junto com a Oralcim, não? Não, eu comecei ali no ano de 2009, 2010 Que eu conheci a Marta, conheci os proprietários conheci a ideologia, o método de trabalho E a missão super importante da Oralcim, não é? Uma missão muito interessante de trabalho que combinou com o que a gente imaginava da uma odontologia E pensando um pouco no sentido de trazer uma oportunidade para todos, no seguinte sentido Para profissionais, onde a gente monta uma clínica com vários consultórios Claro Para poder atender a grande demanda que a gente consegue absorver Oportunidade para as pessoas que querem trabalhar aqui dentro Como funcionários, parceiros, colaboradores Principalmente para o nosso paciente Onde a gente consegue levar uma odontologia Claro De alto padrão, de qualidade De forma humanizada Sempre pensando na excelência do atendimento odontológico Sim, aqui dentro da Oralcim Diferente do que tu encontra em consultórios pequenos Tu tem todo o atendimento Tu faz tudo aqui dentro, não é? Exatamente, é um dos diferenciais Claro A gente poder contar na Oralcim com todas as especialidades existentes na odontologia Então se você procura um local Onde você quer ser atendido em todos os aspectos Em todas as especialidades A Oralcim tem a disposição É perfeito A Oralcim hoje é referência em implantes dentários Nem sempre foi assim A gente começou com uma clínica Mais voltada para todas as especialidades Mas não tão forte como implantes hoje Hoje sim, implantes dentários é a nossa principal especialidade Então por isso a referência da Oralcim hoje Nós sermos a referência nessa área da implanta odontia Em implantes dentários E que é um trabalho extremamente delicado, não é? Esse implante É uma especialidade, eu diria Uma das que tem mais detalhes Tem muita coisa envolvida na implante dentária Dentro da especialidade a gente trabalha muito Com uma reabilitação, com um paciente Onde a gente tem que pensar Às vezes até previamente ao tratamento em si Fazer um planejamento Imaginando o que se pode conseguir Então você tem que começar Num planejamento Com exames, com radiografias Às vezes até com mocatos Que são fotos do paciente A gente pode fazer até uma simulação do tratamento Envolvendo tomografias, radiografias E a partir daí então a gente começa o tratamento E dessa forma a gente consegue traduzir Fazer um tratamento muito mais seguro E claro, com qualidade Que vai trazer para o nosso paciente Um tratamento mais longevo Mais duradouro Porque para ele também é um investimento É uma das especialidades da odontologia Que comparado às outras É um pouquinho mais cara Claro Mas a Oralcim consegue elevar essa Facilitar esse acesso Principalmente no tratamento com implantes dentais Até pelo fato de ser a rede número um de implantes Vocês têm um fornecedor, não é? Temos vários Temos vários parceiros, eu diria a carne Desde o de implantes dentários Onde a gente consome Comprar os materiais odontológicos Tudo isso a gente consegue De uma forma Por ser uma grande rede de clínicas Claro A gente consegue um diferencial Claro E repassam isso Então a odontologia hoje Principalmente o tratamento com implantes dentais Na Oralcim É muito justo para o nosso paciente Claro E sempre com uma qualidade Top De primeira qualidade Pois é, quando vocês falam em odontologia humanizada O que seria isso? A gente fala muito sobre o que acontecia antigamente na odontologia, né, Carmen? Onde o atendimento era há 30, 40 anos atrás Que criou o pavor, não é? Isso Que criou o pavor E há essa preocupação, né? Então o atendimento humanizado é o quê? Nós recebemos o nosso paciente Entendendo dele Qual é a expectativa Qual é a necessidade Atendendo com carinho Atendendo com atenção Fazendo o que ele precisa realmente Às vezes até surpreendendo Então a gente tem a satisfação de poder Atender o nosso paciente Suprindo toda a necessidade dele E desmistificando essa história De que as pessoas têm medo de dentista Têm pavor de ir no dentista Isso é uma coisa do século passado Isso não existe mais, não é? Não, não Porque uma das grandes perguntas que ainda não tem Alguns pacientes chegam na nossa clínica aqui E perguntando sobre o tratamento com implantes dentares Uma delas, é claro, é o valor do implante Quanto tempo leva Mas principalmente se dói Então o tratamento odontológico hoje é muito tranquilo Não existe mais dor As técnicas anestésicas Os materiais para fazer o tratamento Os profissionais Principalmente a tecnologia Envolvida no tratamento com implantes dentares hoje A gente consegue levar para o paciente Um tratamento muito mais tranquilo Muito mais seguro Eu que sou formado há 20 anos Já percebi isso na minha formatura Que a odontologia já havia começado a mudar Naquele momento Onde a gente já conseguia Ao invés de pensar em extrações dentárias Fazer a preservação de dentes Recuperação do que estava se faltando Então assim Gera uma mentalidade diferente Diferente do que seria 30 anos 30 anos, 40 anos atrás Então aí só veio evoluindo E a implanta odontia evoluiu muito De lá para cá Tanto é que a gente consegue hoje Resolver tratamentos odontológicos Tratamentos com implantes dentares Em até 3 dias Isso é maravilhoso O paciente que vem aqui com uma prótese móvel Que está desajustado Que não tem estética Que está desconfortável Que já vem com muitos traumas anteriores Já vem com trauma de antigamente Onde ele teve que buscar um tratamento odontológico Ia fazer uma restauração Ia buscar um tratamento qualquer que fosse E o dentista Fazia a remoção daquele dente A extração daquele dente Isso já provocava um trauma Com certeza Pelo tratamento Pelo que se fazia Pelo atendimento Talvez pelas condições da época mesmo Não existem culpados Mas pelas condições que se tinha na época Então Você hoje Fazendo esse comparativo Do que era Para o que tem hoje Você mudar Para um paciente Que usa uma dentadurinha Que sofreu tudo isso no passado Para em 3 dias Ele voltar a ter os dentes fixos É uma renovação É fantástico É um renascimento quase Eu me sinto orgulhoso Hoje De poder fazer De falar isso Porque a odontologia Graças à implantodontia Deu um salto Ela ganhou uma importância muito grande Mas não para nós somente Para nós é uma satisfação Poder levar isso aqui Poder oferecer isso Mas para o nosso paciente É algo que realmente Eu não tenho explicação Para ele O ganho de qualidade de vida E consequentemente A autoestima Muda da água para o dia É muito interessante E hoje as pessoas Têm a consciência Do quanto O sorriso É uma das coisas Que mais chama atenção Quando tu conhece uma pessoa Não é? Sim, sim Eu acho que a primeira coisa Que tu olha É para o sorriso O sorriso Dentro das pessoas A satisfação Às vezes Faces, né? Rostos tristes Pode ser o quê? Às vezes Um constrangimento De não poder Não querer mostrar os dentes Porque às vezes Usa aí uma prótese móvel Ou está faltando um dente Os dentes estão escurecidos Isso, claro Coloca a autoestima Lá embaixo Sem dúvida Então O sorriso O bem-estar Começa realmente Por um sorriso É importante o sorriso Não é uma questão de Vaidade, saúde É fundamental É necessidade É uma necessidade Faz parte da nossa saúde Saúde Mental Também Com certeza Reflete na nossa Saúde E é isso que a gente percebe Aqui na Oralcim Essa preocupação Do profissional Com o paciente Como um todo Não é? Vocês trabalham Para todas as arestas Não é, doutor? Às vezes a gente brinca, né, Carla? Que nós somos um pouquinho Psicólogos Com certeza Mas é porque Justamente por isso Todo esse contexto Claro A odontologia do passado Dúvidas que hoje Norteiam Que as pessoas Ainda procuram saber O que é o hipotiretário Por mais que a gente Leve informação Para cada paciente É uma novidade Para cada paciente Tem uma necessidade Então é inclusive Até importante Por isso que a gente Não consegue levar Informações Que tipo de tratamento Você precisa fazer Claro Por telefone Quanto vai custar Sim, é muito personalizado É muito pessoal realmente O paciente tem que vir Até a clínica Vai fazer um exame Aqui na clínica Nós temos um centro radiológico Aqui à disposição Até isso nós temos À disposição Sim, aqui faz tudo Não precisa sair Faz tudo aqui Já faz a avaliação Faz o planejamento E querendo iniciar o tratamento A gente já consegue agendar Temos diversos profissionais À disposição Especialistas em plantio dentário Especialistas em prótese Em estética Parte periodontal Enfim Tudo à disposição E o mais importante Colocando a odontologia Ao alcance de todos Uma boa odontologia Ao alcance de todos E qualidade acima de tudo Esse é o mais importante Para nós A Oral-Sim Vem mudando a vida De muitas pessoas Ao longo desses anos Quem sabe você Pode ser a próxima A mudar a sua vida Duas Oral-Sim Aqui em Porto Alegre Não é? Uma aqui Aqui é Bairro de Anópolis É Monte Serrado Aqui é Auxiliadora Auxiliadora Nenhum dos dois Está aí no meio Mas qual é a Auxiliadora? Está no meio dos dois Na Marcelo Gama Esquina Com a Marquês do Pombal A Marquês do Pombal Que é uma rua muito conhecida Uma clínica grande Com tudo Para poder lhe atender E também Uma clínica maior ainda Na João Pessoa Ali na Zeninha Não é? Só mil metros quadrados Só não é? Pouca coisa E muitas outras espalhadas Pelo interior E Brasil afora Semana que vem Nós voltamos direto Aqui do Oral-Sim Auxiliadora Auxiliadora Obrigado.